Um outro ponto e um outro fator de risco e que a gente precisa tomar cuidado é o uso de internet. O uso de internet, estudos apontam também que 5 horas de exposição à internet, isso pode aumentar o risco de suicídio, de pensamento suicida. Então assim, gente, até porque o que a gente observa nessas redes sociais é o quanto que as pessoas expõem da vida como se estivesse tudo muito bem. E a pessoa olha e fala, nossa, mas eu não tô assim, eu não me sinto assim o tempo inteiro, então talvez a minha vida não seja tão legal. E o que nem sempre é a realidade. Então por isso a gente tem que tomar cuidado aí com essas redes sociais, com esses jogos aí que falam, né. Então assim, isso tudo é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado.